Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24 barra 7. Eu sou Gustavo Dantas e, cara, faz um tempão que eu não faço entrevista em português. Tenho feito até no podcast The BDJ Mental Coach, que a gente tá com legenda agora no YouTube, nos últimos dois episódios a gente botou. E pro pessoal que quiser dar uma olhada lá, a gente tá no Spotify também. E no Mente Blindada, ocupado com várias coisas, é difícil arrumar tempo pra tudo, ainda mais agora, vou estar competindo no Mundial Master. Então, faltam agora, hoje faltam menos de duas semanas, né, pro campeonato. Então, ajustes finais, minha cara bem magrinha já pra bater peso pena. E a gente vai botar esse episódio com o Peter Frank, com legenda em inglês também, pra galera conhecer. E, cara, o Peter é um cara assim que, pô, já faz tempo que eu prestava atenção nele lutando. Sempre fala, meu irmão, alguma coisa diferente vai acontecer. Três vezes campeão mundial master, um dos expoentes na categoria master, que o cara faz um trabalho muito bom online também, com a mídia social dele, lutando no BJJ Stars, botando o nome da galera master no alto. E, pra quem, de repente, tá assistindo pela primeira vez, cara, eu acho que eu tive uma pessoa que não foi master em todo mundo que eu entrevistei, se eu não me engano. e dar uma moral pra galera das antigas, né, principalmente, tem vários professores, coaches. Então, se você tiver alguma sugestão, sempre manda aí, não dá pra entrevistar todo mundo. Mas a ideia do podcast é falar, eu gosto de falar sobre da vida do convidado e tal, e eu gosto de falar bastante da parte de competição, quando é professor ou quando era atleta, da parte mental, que é o principal da mente blindada. E a lição sempre fica de que, irmão, não é ser mente blindada pra competição, é pra vida, a gente tem que estar 100% performar o melhor das nossas habilidades todo dia na nossa vida, na vida pessoal, profissional. Não é fácil, batalhas internas e externas todo mundo tem, mas a gente tem que estar com a cabeça muito boa. E o jiu-jitsu é excelente porque, quanto mais a gente vai aumentando o nosso nível de resiliência emocional, que ajuda isso, transfere, cara, você consegue transferir pra tua vida pessoal, profissional. Então, cara, a entrevista foi muito top, pra dizer a verdade. Gostei muito porque, tocando alguns assuntos delicados, muito inspiradora, e eu tenho certeza que, quando você terminar de assistir ou escutar, se você estiver escutando a entrevista inteira, você vai mandar pra alguém que fala assim, porra, escuta esse cara aqui, que você vai escutar a história dele e, de repente, vai conseguir se identificar e, quem sabe, se inspirar com a história do Peter. Valeu? Então, agora, Peter Frank, tamo junto. Peter, bem-vindo ao podcast Mente Blindada, irmão. Eu que agradeço aí o convite, eu fiquei bem surpreso quando você me convidou, porque eu acho que eu devo ter conhecido esse projeto seu quando você começou lá, sei lá, alguns anos atrás, talvez 2016, não sei, 17. Então, eu já me lembro, já que você tinha começado e, pô, já acompanhei vários podcasts seu, já andei no carro escutando, já me ajudou bastante e eu fiquei bem lisonjeado. Obrigado pelo convite. Show de bola. E, cara, a gente vai falar da sua história, a gente vai falar bastante de competição, como eu mencionei, eu gosto de falar dessa parte mental, uma coisa que, às vezes, não é falada o suficiente, né? Mas me fala, como é que tá a preparação aí? A gente tá, pô, menos de três semanas do Mundial Master, como é que tá a preparação aí? É, eu poderia falar aqui, o clincheiro é que todo mundo fala, ah, eu tô treinando, tô pronto, sei o quê. Só que eu costumo dizer assim, eu estou pronto todos os dias, né? Então, a minha preparação, ela começa desde o dia que eu termino a minha competição lá do ano passado, né? Então, acabou ali, aí eu dei aquela semaninha ali de folga pra dar uma refrescada na mente e aí eu já começo de novo, eu começo a pensar no próximo Mundial. Então, eu vou trabalhando em frente, em frente. Quando eu chego agora, tô três semanas, duas, eu já me sinto pronto. Se eu pudesse lutar hoje, eu lutaria. Então, o que eu posso ajustar agora é só mesmo a minha mente, é trabalhar a ansiedade, o peso já tá ok. Então, ali, vou tomando mais cuidado ali nos meus treinamentos, porque eu já me sinto pronto. Então, eu não vou louco, não vou com qualquer um, não vou ficar medindo a febre. Agora é o momento mesmo de ajustar alguns detalhes, assim. Então, pronto, já estamos. É, porque esse momento, quando começa a chegar perto da competição, meu irmão, pra arrumar uma lesão, é assim. Um segundo, ainda mais quando você tá abaixando um pouquinho o peso, fica um pouquinho mais debilitado. Às vezes, é uma parada do nada, totalmente nada a ver. E você, pô, já aconteceu várias vezes comigo. Impressionante. Geralmente, você se machuca por bobeira, né? Qualquer coisinha ali, tu se machuca. Então, agora é o momento mesmo, assim, que eu uso, né? Não tô falando que é o certo, mas é o que eu uso. Eu tomo total cuidado com o meu corpo agora, porque, pô, sempre se tá assim, vai dar alguma coisinha. Claro, lutador de alto performance sempre tá com a dor aqui e ali. Mas não podemos ter uma lesão que vai nos tirar da competição, né? Então, agora eu já me sinto pronto. Estamos ali trabalhando bastante, algumas repetições e veja a hora. Boa. E antes da gente falar da tua história, me fala um pouquinho da tua rotina, cara. O que que você faz parte de... Faz alguma preparação física com peso? O que que você gosta de dizer que tá incluso na sua preparação? A minha rotina, né, pra performar, então o que que eu faço? Todos os dias eu, né, faço o meu treinamento, que a gente faz lá na nossa academia da Allianz. E todos os dias fazemos o treino, né, de competição. Então, ali eu vou trabalhar o que o mestre vai fazer no dia. Então, ali a gente faz umas duas horas ali de treino. Volto pra casa, me alimento. No intervalo e outro a gente tem umas aulas, né, pra fazer, porque a gente não vive só de luta, infelizmente. Mas a gente tem algumas aulas. E depois musculação eu faço três vezes por semana. Não fico todos os dias com a musculação, porque eu sou lutador, não sou bodybuilder. Então, eu trabalho o meu corpo pra ele lutar. Minha preparação é pra lutar. Bom, pra prevenir lesão também, né, cara? Exatamente, porque, claro, a gente trabalha a força, mas visando pro jiu-jitsu, né? Os meus movimentos são básicos pra fortalecer as articulações, os músculos, pra evitar mais lesão. E, cara, à noite a gente, né, procura dar uma descansada maior, me alimento bem. Eu me alimento bem, assim, as pessoas sempre perguntam, como que é a sua alimentação? Eu sou igual a todo mundo, cara. Eu não tenho essa... Ah, mas você não come isso. Eu como de tudo. Ah, você não come açúcar. Eu como açúcar. Quando eu posso, eu bebo. Não tenho problema. Só que eu faço, assim, a conta, né? Menos coisas ruins, mais coisas boas. O que são coisas ruins? Ah, a gente sabe, é álcool, é açúcar, né? É fritura, essas coisas. Eu procuro evitar mais. Então, durante a semana, eu tenho uma alimentação bem clean. E o final de semana, sexta, sábado, assim, eu dou uma escorregada ali, até porque eu gosto mais de... A minha preparação é ser feliz também. Não gosto de ficar ali samurai. Eu não sou samurai, não. Cara, uma coisa que, com o passar dos anos, pra mim, no meu caso, esse ano, eu completo 50. Meu último ano de Master 4. Vou estar lutando também, nessa vez. e uma coisa que eu melhorei, acho que muito, foi o foco na minha recuperação, tá ligado? Por exemplo, é uma coisa que eu não fazia. Antigamente, comecei a fazer banheira de água gelada, ou sauna, ou ver um quiroprata, massagista terapêutico, fisioterapia, essas paradas. O que você inclui, assim, que você tem na tua recuperação? Exatamente. Você tocou num ponto muito bom, é a banheira de gelo e a sauna. Eu sou maluco por isso. Eu amo. A banheira de gelo, principalmente, que é uma coisa que eu trabalho a minha mente. Total. É muito. É assim, eu trabalho a minha respiração. Pô, mas muitos estudos dizem que trabalha a recuperação do corpo. Pra mim, tudo bem, trabalha. Mas 90% quando eu vou na banheira de gelo é desafiar eu mesmo, sabe? Eu começo a imaginar que eu tô numa situação difícil no campeonato, que eu tô passando por coisas ruins no campeonato, que eu tô tomando um sufoco. E aí eu preciso manter a calma. Porque quando você entra na banheira, automaticamente o nosso corpo desperta uma ansiedade por conta do gelo. Então você começa a... Então, mano, se você não controlar essa respiração, você sai em 10 segundos. Porque, né? O nosso corpo, ele toma um susto. Então ali eu começo a trabalhar a minha concentração, meu foco. Eu imagino que eu tô desesperado, alguém tá me finalizando e eu preciso sair. Bom, ali é uma batalha minha com a minha mente. Quando eu passo ali uns dois minutos, cara, eu começo a acalmar. Ali onde eu começo a me sentir bem. Parece... Eu não sei meditar, mas pra mim essa é a minha meditação. Meditação total. Não, é meditação total. É a minha meditação. Total. Cara, e aí eu faço bastante. Então eu começo a brigar comigo mesmo. Então sempre eu faço ali uns 10 minutos, 12. Eu já cheguei a fazer 25, mas só coisa besta minha mesmo. Mas o ideal... E depende da temperatura também, né? Vai depender também da temperatura da água. Ah, cara, a gente faz aqui com uns 3 graus. Bem gelado, mas... Mas não quer dizer que, assim, é o certo. É o que eu já fiz por desafiar eu mesmo, sabe? Vela mente. Mas... Casualmente, eu faço mesmo 10 minutos, que é uma briga boa entre a minha mente e eu mesmo. Então eu faço isso bem. E faço sauna também. Adoro fazer sauna. Quiroprata eu não me dou muito bem. Eu já fiz uma vez, não sei se era um quiroprata que não me adequou, mas acabou me machucando, entendeu? Tem que confiar. É, e aí eu acabei que no outro dia eu tinha que lutar. Não foi uma experiência boa pra mim. Mas as minhas recuperações são essas. É banho de gelo e sauna. É essencial. Cara, uma das coisas que eu menciono, assim, ainda mais agora, mais velho, e eu falo, assim, pra umas pessoas mais novas, parece aquele velho chato, né, que fica falando. Mas eu falei, cara, uma das coisas que eu escuto mais, assim, da galera, das antigas, eu falo assim, quem dera eu tivesse respeitado mais o meu corpo. Quem dera eu tivesse escutado mais o meu corpo. Tá com dor? Foda-se. Não, vai. Blá, 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 blá. E falo, calma, brother. Calma, porque a conta chega. Tá? Então, conforme a gente vai ficando mais velho, ele vê que não recupera do mesmo jeito. Então, eu sei que eu falo isso pra alguns alunos mais novos. Eu sei que entra por um ouvido, sai pelo outro. Como era mais novo, também era a mesma coisa. Pra eu fazer uma fisioterapia, era um parto, tá ligado? Então... A gente só aprende na porrada, né? Impressionante. Só depois de alguns anos, a gente fala, pô, mas se eu tivesse... Porque agora que a gente descobre, a gente tem uma paciência de fazer, e aí depois que você se machuca, que você vai, pô, devia ter me cuidado mais. E a gente só descome na porrada. E toda lesão grave começa com... Ah, bobeirinha. Sempre começa com a bobeirinha aqui, meu irmão, e vai. E daqui a pouco piora. Mas o que você falou, cara, da banheira, foi exatamente quando eu comecei a implementar isso, eu entrei e fui mais com a cabeça de, pô, a mesma coisa, de recuperação. E depois que eu vi, eu falei assim, brother, isso é totalmente mental. Tipo assim, é muito... Eu falo que é o relacionamento love-hate-relationship, o amor e ódio da água gelada. Tipo assim, eu amo e ódio. Exatamente. Cara, se eu fico muito sem a banheira, eu fico... Parece que a minha mente começa a ficar fraca. E eu sou muito envolvido no poder da mente, sabe? Então eu vou... Aí eu... Porque eu não tenho, né, na minha casa, mas eu fico procurando na casa de um e outro. Oh, deixa eu fazer lá, deixa eu fazer. Aí eu vou e faço ali, depois que eu faço, pô, eu fico... Caraca, eu venci, mano. Cara, é o mesmo... Parece que é o mesmo sentimento de quando você ganha um campeonato. Pra mim, sabe? Porque quando você vai entrar, é doído, né, cara? E ali... Mas ali você vai... Eu... Pô, eu aprendi a dominar a mente ali, sabe? Não vou mentir pra você, não. Eu aprendi a dominar a mente ali. É igual se você falou, é... Ah, eu queria porque eu tava com dor. Não, cara. Parece que tua mente, ela envia... É... Informações pro seu corpo, falar assim, ó... Você vai curar. Não é nem pelo gelo, é pela mente. O nosso cérebro, né, já falando sobre mente, né, que a gente tá falando... Não sei se eu posso falar. Pode, lógico. Se eu tô te atropelando. Não, vambora. Porque, assim, o nosso cérebro, ele é igual o músculo, né, cara? O nosso músculo, a gente treina o músculo pra ficar forte, pra crescer, o que você for, o que você quiser. O nosso cérebro é do... É a mesma coisa, né? A gente treina o nosso cérebro. Se a gente treina o nosso cérebro pra desistir, ele se acostuma a desistir. Né? É igual eu falo. Não. Se você acostuma a perder, você vai perder. Se você acostuma a ganhar, você vai acostumar a ganhar. Então, o nosso cérebro, ele se adapta a isso. Toda vez... Cara, parece loucura, mas eu já curei lesões só com o poder da mente. De ficar assim, ó. Não. Vai melhorar. E fala alto. Eu vou melhorar. Eu vou conseguir. Eu vou fazer isso. Claro, você vai lá, faz a tua fisioterapia, faz o que... Se a recuperação era em duas semanas, você curou ela em uma. Então, você retardou. Então, acelerou. Desculpa, né? Então, eu treino bastante o cérebro pra ficar numa positividade. Eu treino muito isso. pode ser clincher, mas eu não sei. Pra mim, eu faço isso diariamente, pra tudo. E é legal porque, de novo, eu comecei a treinar há muitos anos atrás e lá nos anos 90 não tinha papo de mindset ou cacete. Não tinha essa ideia. Era frescura, né? É. Não tem muito essa parada. Então, realmente é fundamental. Então, pra galera que está assistindo aí, se você nunca fez uma banheira de água gelada, experimenta, tu vai querer pular dela na hora, vai bater o pânico, tu vai, já vi várias. E pra dizer a verdade, a minha primeira vez, eu bati e saí. Eu não tava, eu não pensei, tipo assim, na respiração, sabe? Eu fui meio que... E aí, depois eu falei, calma, peraí, vamos respirar. Aí, as coisas começaram a acalmar. Então, hoje em dia, eu entro ali, pum, só fico controlando a minha respiração. Então, quem tiver chance, cara, tem que fazer. Ainda mais se você quer performar, isso te ajuda muito. A banheira é um, sei lá, um poder que você tira de onde você não imagina que você tem. Às vezes você vai, estamos falando de jiu-jitsu, você tá numa situação bem ruim e se você manter a respiração excele, né? Tipo, ofegante, você vai desistir rapidinho, vai ficar cansado, vai tomar sufoco. Agora, se você começa a manter a mesma respiração que você tem ali na banheira, né? Cara, você vai ali tendo aquele cuidado, vai daqui, vai dali. Quando você vê, você... Opa, já eu tô me sentindo até bem na zona de perigo. É o que eu... É o que eu faço, cara. O meu jogo é muito louco, né? Então, às vezes, eu tô me expondo demais e eu me sinto teoricamente confortável na zona de perigo. Eu acho alguma coisa dali. Por quê? Porque ali na minha cabeça, ali, eu tô ali, tipo, eu tô brigando com a tua mente, sabe? Não tô brigando com a minha, porque a minha eu já tô com ela resolvida. Boa. Cara, fala um pouquinho do... Quando você... Na aula da tua história, você crescendo, como é que era, assim, você como criança, essa parte de mindset até falando, né? Antes de chegar no jiu-jitsu, você já sentia algumas coisas que você, né? O comportamento que você tem hoje em dia, como é que era, assim, você era um... Era um moleque agitado, como é que era? O meu pai, cara, o meu pai, ele me criou meio no meio do esporte. Tudo quanto é esporte, ele me jogava, assim, tipo, ele nem me levava, ele só tava meio que envolvido também, então, e ele sempre foi um cara bem aguerrido ali, pô, ele teve uma infância bem dura, assim, cruel, criado no mundão, né? Um jogado daqui, dali, então, eu acho que, sem querer, ele desenvolveu uma... Hoje, né? Eu começo a estudar ele sobre isso, mas ele desenvolveu uma autodefesa, sabe? Uma mindset também forte, natural, sem ele saber. Então, ele me criou meio que assim, jogava no esporte, se eu chorasse, ele ia lá e me chamava na x, tipo, por que você tá chorando? Nem doeu. Pô, você me botava pra frente, vai lá de novo e enfrenta isso de novo. Então, ele matava o meu medo. Então, pô, eu jogava bola, caía, me lembro que uma vez, eu lembro isso como, assim, uma parte trabalhando a minha mente, eu lembro que uma vez eu jogando bola no terrão, caí e ralei o joelho e a coxa na lateral. Aí, eu levantei querendo chorar, daí tinha um cara, pai de algum dos meus amigos, que tava me assistindo e ele falou assim, ô Peter, levanta, aí ele falou, não chora, o seu pai, todo mundo bate nele e ele não chora. Aí, aquilo ali me despertou. Até hoje, eu lembro, quando tem alguma coisa que me acontece, eu lembro dele falando isso pra mim, isso que me dá uma ressuscitada, que acabou me dando um start ali de resiliência. Resiliência emocional, isso aí. Exatamente. e aí, pô, dali eu fui sempre, como se diz, eu era muito agitado, eu era, pô, eu gostava de briga, então, pô, jogava bola, eu provocava os caras a me bater, só pra eu resistir, você acredita? Então, eu provocava os caras, só pra eles me bater e eu falar assim, pode bater que eu aguento, aguento, e eles batiam mesmo, e eu aguentava. Aí, quando ia sair na porrada, nós íamos sair e eu não chorava, não levava choro pra casa, né, que eu apanhei, então, eu fui bem resiliente também e eu sempre, eu acho que eu nasci pra ser do esporte, eu sempre tive esse pensamento, porque qualquer esporte que você jogava na minha mão, eu ia lá e me dava bem. Então, a partir daí, eu fui criando essa casca, né, de atleta e, pô, eu achava que ia ser jogador de futebol, não deu certo, depois fui pro surf, também não deu, até que um dia, já tarde, assim, eu descobri o jiu-jitsu, judô. Com quantos anos o jiu-jitsu? 24 anos. Aí, descobri o jiu-jitsu ali, treinei ali, eu morava lá em Juqueí, eu treinei uns meses ali em Juqueí, e daí mudei pra Santos, porque eu recebi uma oportunidade de estudar, na faculdade, e aí eu fui, daí eu fiquei ali uns nove meses procurando lugar pra treinar, porque eu não sabia de ninguém, eu treinava judô, mas eu ia ali no Rogério Sampaio, mas era muito caro pra mim, eu não conseguia pagar. E ele me conhecia quando queria me colocar ali, sabe? Rogério Sampaio, campeão olímpico, né? Isso. Pra galera que não tá ligado. Isso. E aí, cara, um dia achei na rua um panfleto escrito jiu-jitsu, e aí eu olhei ali, fui procurando o endereço, procurando, fui bater lá no Cavaca, e aí encontrei o Cavaca saindo da academia, eu falei, pô, eu sou lá de UQI, eu achei esse panfleto, eu queria treinar jiu-jitsu, e o que que eu faço? Falei, tem aula à tarde, volta aí. Aí eu voltei, era o Buchecha que dava aula. Aí minha primeira aula foi com o Buchecha, lá em Santos. E aí eu nunca mais saí, cara, saí quando eu peguei a faixa preta e vim embora pros Estados Unidos. Agora, vamos falar um pouquinho do começo da tua jornada, eu quero saber como foi a tua primeira competição, e principalmente, emocionalmente falando, mindset, como é que foi a tua primeira experiência? No jiu-jitsu? Isso. A minha primeira competição no jiu-jitsu foi em, sei lá, 2009. Conseguiu lutar de faixa branca? Fui de branca, fui de branca, eu participei ali de branca, eu lutei, foi um campeonato paulista, eu fiz três lutas, e eu sempre me dei bem com esse negócio, sabe, de lutar. Parece que eu, como se diz assim, um ditado, né, eu sou aparecido. Eu sou tímido, mas porém, quando eu vou, eu vou lutar, eu me sinto tão nervoso que eu pego e entro dentro de um personagem. E aí eu esqueço tudo que tá ao redor. Então eu vou que vou, sabe? Então o meu primeiro campeonato eu fiquei em terceiro lugar, perdi, tipo, a final ali, por pontos, até então eu tinha finalizado as minhas outras lutas. E eu me lembro que, cara, parecia que eu tava voando, não sentia meus pés, minha cabeça parecia que tava inchada, suando, nervoso, inspiração ofegante. e, pô, eu não lembro, você vê, eu nem lembro o que aconteceu no meu campeonato, só lembro que eu fiquei em terceiro, lembro do finalzinho da luta, porque eu tomei um chute na boca, sangrou. Mas é... bem nervoso. E aí, pô, aí eu fiquei perdendo faixa branca o tempo inteiro, eu nunca ganhei um campeonato de faixa branca. depois, aí o que eu gosto de saber também, tipo assim, às vezes o segundo campeonato, né? A próxima é a experiência. Como é que você foi? Porque eu gosto, passa um filme na minha cabeça, como foi a minha primeira experiência. Não sabia, tomei um carro, aí já na próxima eu já, opa, já fui mais preocupado. Porra, será que eu vou perder de novo? Tá ligado? A minha segunda foi da mesma forma, um pouco nervoso, bem nervoso, porque foi um campeonato maior. Daí perdi também em semifinal. Daí, depois eu fui lutar o Mundial CBJE. Perdi na segunda luta, tomei um atropelo, bem nervoso, parei, tipo, todo mundo me colocou como favorito, e eu não soube lidar com essa pressão. Cheguei lá, performei ruim pra caramba, foi horrível. E ali eu fiquei, tipo, caraca, meu, tipo, na academia tava batendo em todo mundo, não cheguei aqui, não consegui fazer nada, não consegui fazer nada. Eu era bom de queda, né, que eu sabia, ajudou, e eu não consegui dar queda, chamei na guarda fechada, dei as costas e tomei um atropelo. Agora, quando foi o momento, assim, que você sentiu que deu uma virada de chave com relação à confiança? foi, assim, agora, dois, três anos atrás. Mesmo, assim, nas faixas coloridas, você, tipo assim, passou uma dificuldade da dificuldade? nas faixas coloridas, eu fiquei assim, né, eu fiquei, aí, depois eu comecei a dar uma melhorada de luta, assim, comecei a ganhar vários campeonatos na faixa colorida, e eu, e eu, pô, sempre eu era o mais velho, assim, da turma, né, porque, pô, eu já peguei a faixa azul com 25, e, pô, até a faixa marrom, eu peguei minha faixa preta com 31 anos, então, eu tava sempre ali na frente, né, mas eu não sentia isso, então, eu era assim, era, era aquele cara regular, ganhava três, perdia um, é, mas, geralmente, eu performava bem nas minhas faixas coloridas, eu tenho uns títulos bons, assim, na faixa colorida, é, mas aí, quando eu peguei a faixa preta, eu senti ela, aí, minha mente, ela quebrou, eu tava, eu tava, assim, na faixa colorida, eu tava, basicamente bem, daí, eu peguei a faixa preta, eu senti ela, eu, eu, eu caí mesmo, assim, caí no poço, tipo, a minha mente ficou toda bagunçada, eu senti a faixa, fiquei um ano perdendo, não, não consegui entrar no mundial, que, pô, eu, eu, eu lutava sempre de adulto, eu fiquei fora, né, não consegui os pontos, faltou pouco, mas, mas eu não consegui, e aí, eu fiquei bem mal, e eu tava, na transfusão, de mudança de país, né, aquela coisa toda, e ali, eu me apeguei nisso, então, eu não performei bem, esse, esse ano aí, e aí, meti loucura, de perder peso, cara, performei bem mal, aí, eu fui ficando, meio que irregular de novo, depois desse um ano, agora, deixa eu, deixa eu te cortar rapidinho, eu sempre gosto de falar no pessoal, que de repente tá ligado aí no meu conteúdo, tem gente que tá assistindo, que nunca viu, é, mas uma, uma das coisas que eu falo, é a respeito do nosso, eu chamo do passageiro obscuro, naquela voz negativa, que mora, nossa cabeça, vai trazer todos os nossos medos, ansiedades, inseguranças, e que tá ali pra te atrasar, né, então, qual seria a principal mensagem, que esse passageiro obscuro, tava te enviando, que você não tava filtrando, e meu irmão tava aceitando? Que eu não era bom, que eu não era bom, que eu era um perdedor, eu só perdi, então, por que que eu tava lutando? Já ia lutar, já, eu começava perdendo, já começava, tipo, caraca, eu sempre gostei de lutar, mas, quando eu ia lutar, nessa época aí, eu não tava gostando mais, porque eu já ia pensando, tipo, caraca, vou lutar com fulano, caraca, mas ele é bom, putz, mas ele fez isso, nossa, ele é bom, aí eu já entrava, todo errado, e perdia, às vezes, performava bem, mas o detalhezinho, eu perdia ele, então, eu fiquei ali perdendo demais, e aí, pô, eu liguei pro Cavaca, pedir ajuda, pô, Cavaca, me ajuda, eu só perco, e ele conversou bastante comigo, eu dei uma melhorada, mas mesmo assim, ainda tava com a confiança baixa, eu não ficava ali, assim, me sentindo, como eu me sinto hoje, eu me sinto feliz, feliz, mas antes não, eu me sentia preocupado, me sentia, toda hora aqui, eu vinha assim, tu não é bom, tu não é bom, tu é ruim, e a preocupação era muito com relação a resultado, você vai ganhar, você vai perder, eu tenho que ganhar, aquela cobrança interna. Aí, só colocava o piano aqui nas costas, tipo, porque, quando eu me mudei, eu pensava assim, exatamente, esse era o meu pensamento, tá? Ah, eu vou pros Estados Unidos, eu vou ser igual a Buchecha, eu ganho uns campeonatos aqui, quando eu chegar lá, vou ter vários patrocínios, vou ganhar tudo, então, vai ser o bom. Cheguei aqui, tomei uma porrada, primeiramente, que eu não sabia falar inglês, segundo, ninguém sabia quem eu era, terceiro, eu não tinha resultado, então, aí eu comecei a jogar tudo isso dentro do liquidificador, ficou aqui em cima de mim, e aí eu fiquei, aí eu, não é, aí eu fiquei derrotado, virei um, a verdade é essa, virei um perdedor, acostumei a perder, então, ia lá, perdi, ah, beleza, mas por dentro eu tava assim, caraca, tava chorando, sangrando, mas por fora eu queria transmitir, que beleza, mas não, eu, quando eu tava sozinho ali no meu eu, eu sabia que, pô, não era eu, 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 eu conseguia ser melhor, mas eu, eu tava travado. Uhum, isso, cara, tudo que você tá falando pro pessoal que tá, é, assistindo aí também, não conhece muito o meu, meu conteúdo, é, eu tenho até uma, eu tenho uns vídeos no YouTube, né, os top 10 erros mentais, que os atletas cometem, como evitá-los, eu até criei um top 30 também, que é, foi mais, o top 10 foi baseado no que eu fiz, top 30 foi mais baseado, assim, na entrevista, pegando, é, opiniões, tal, e histórias, tal, e é o seguinte, cara, eu passei por isso também, muita dificuldade de confiança, e, e se você tá, provavelmente, alguém tá assistindo agora e tá balançando a cabeça, assim, tipo assim, caralho, porque, meu irmão, o Peter não é super-homem não, irmão, tá ligado? Ninguém é, todo mundo tem passageiro obscuro, algumas pessoas conseguem lidar melhor do que outras, só que isso é treinável, tá ligado? Você pode melhorar, sim, e quanto mais você foca em coisas que você não tem como controlar, como o resultado do campeonato vai bater uma ansiedade, vai te dar uma tensão muscular, e você trava, aí tu trava, e aí vem seguido de quê? Frustração, e aí você vai pro próximo campeonato, e fala assim, caralho, do último eu perdi esse, eu tenho que ganhar, e quando você vê, você tá num ciclo vicioso, e pra sair, meu irmão, é complicado, você tá ali, e aí como você fala, eu falo, meu irmão, não sei mais o que fazer, né? Porque no final das contas, eu, pelo menos, eu olhando com 50 anos, e olhando a minha jornada, eu vou lutar, nesse ponto da minha, não pensei sempre assim, mas nesse ponto da minha vida, irmão, eu quero fazer o que eu puder pra eu treinar, pra eu lutar como eu treino, se eu, eu lutei, pra eu, meu irmão, era eu ali, o cara me ganhou, meu irmão, bate palma, ponto final, agora, a pior derrota é aquela que você sabe, que perdeu pra você mesmo, você fala, meu irmão, ou perdeu pra um desavisado, ou de repente, uma luta que, você travou, e você sabe que travou, e aí, e aí, a noite é longa, bate no travesseiro, e aí fala, meu irmão, por que isso é que eu, tá ligado? Não, eu fiquei, eu fiquei preso dentro disso um tempo, né, até, pô, o pessoal da academia falava, não dá pra entender, cara, tu, tu bate em todo mundo aqui na academia, como que pode? E aí, eu fiquei nessa, mas, pô, eu, com muita batalha, né, de, 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 porrada mesmo, né, cara, aprendi na porrada, meu amigo, tu quer ser, então vai, cara, você acha que, o quê? Você acha que, que é moleza, pô, todo mundo ali é bom, então, eu costumo dizer que, ali na, na, na competição, né, 80% é mente, 10% é físico e 10% é sua técnica, então, eu uso a minha mente toda, eu comecei a aprender a lidar com a minha mente e, e foi pouco tempo, viu, cara, não, não tô aqui falando que eu sempre fui assim, até porque eu comecei muito tarde no jiu-jitsu, momentos da jornada, tem 16 anos de jiu-jitsu e, cara, eu aprendi ali, né, foi agora há pouco tempo, na base da porrada, né, eu já dei algumas entrevistas, né, até falando, a gente já tá falando isso aqui, então, vai cair, vai cair nisso, eu não tenho como fugir, é, como eu fiquei preso dentro disso, né, perdendo derrotas e mais derrotas, é, chegou a um ponto que, eu estava bem, inseguro, algumas finais eu perdi, perdi, né, alguns campeonatos logo de cara, e, às vezes, você se cobra tanto que, se você perde na final, às vezes, você fica, porra, porra, eu precisava mais, mas, naquele momento, eu não consegui performar o que eu queria, mas, então, eu perdi na final, e aí, eu levando isso, tudo bem, seguia, mas aí, o que aconteceu? Veio a pandemia, e aí, deu ruim pra todo mundo, então, ali, pô, eu, eu, né, como todo mundo, você estava numa vida, assim, de repente, cai, assim, você não sabia mais o que que ia fazer, e aí, eu perdi minhas aulas, né, esse assunto, ele me machuca, mas, é, eu preciso falar, sabe, então, eu perdi tudo, assim, eu perdi meu casamento, sabe, eu tinha um casamento aqui, e foi muita negatividade em cima de mim, e aí, eu desisti de lutar, não queria mais lutar, porque, minha cabeça era, tipo, pô, cara, eu treino, eu luto, eu treino, eu faço tudo, e eu não consigo, vencer nada, eu, agora, não tenho nem dinheiro, pô, é, só alimentando negatividade, sabe, e, nessa daí, cara, eu fui lá no abismo mesmo, né, que, tipo, tive que me separar, é, eu saí de casa, com a mão na frente e outra atrás, assim, porque, né, também não tínhamos muita coisa, só peguei meus kimonos, minhas pranchinhas, e minha cachorra, e caí fora, e aí, eu fiquei morando na rua, nesse intervalo aí, porque, pô, tava ruim pra todo mundo, era época de pandemia, e, pô, todo mundo fodido, e ali, eu fui indo, cara, e, pô, dormia dentro de um carro, lombar fodida, ela não conseguia muito dormir, e ali, eu comecei a beber, pra quê? Pra dormir, porque eu não conseguia dormir, e aí, eu falava, pô, se eu tomar álcool, me dá sono, né, e aí, eu bebia pra dormir, cara, pra não sentir dor na minha lombar, e ali, eu fiquei nessa, eu fiquei nessa, nessa loucura aí, por uns dois meses, né, e, pô, até teve uma vez que, pô, minha lombar tava doendo muito, eu deixei a minha cachorra com uma amiga na casa dela, pra me inventar de dormir numa, numa casa abandonada, veio um mendigo lá, tentou me estuprar, cara. E aí, eu tive que sair vazado, pra não quebrar esse cara na porrada, que acaba sendo preso, mas, enfim, e eu fui alimentando essa, essa negatividade, eu ainda comecei a alimentar, é, é, eu ficava reclamando de tudo, reclamando, reclamando, e eu acredito muito, que reclamar, é uma coisa viciante, às vezes, você reclama tanto, e aí, às vezes, você não tem assunto, tô aqui com você, nosso assunto acabou, eu começo, ah, mas, caramba, né, o dia tá tão ruim, o dia tá tão quente, aí eu começo a reclamar, ai, mas minha vida tá tão zoada, ai, então eu começo a conversar com você, só reclamando, então eu já tô viciado nisso, o meu assunto é só reclamar, por mais que eu não queira, eu só fico reclamando, então eu fiquei nisso, então eu fiquei, mano, passando por várias coisas ruins, entraram no meu carro, roubaram minhas coisas, levaram meus documentos, só coisa ruim, e ali eu fui ficando ruim, até que um dia eu consegui arrumar aqui o lugar onde eu moro, e aí eu fiquei aqui, mas as coisas continuaram dando errado pra mim, assim, no começo, e eu ali ainda preso naquela obscuridão ali, eu acredito muito em Deus, mas naquele momento, eu acho que eu tava afastado dele, não desacreditei nele, mas eu fiquei longe dele, e alimentando essa coisa ruim, eu via que eu chegava perto das pessoas, e as pessoas já ficavam meio assim, acho que minha energia tava pesada, sabe, a gente não é, às vezes não somos fortes o suficiente pra falar isso, aceitar que a sua energia tá pesada, mas eu assumo que a minha energia tava pesada naquela época, e eu não tava mais treinando jiu-jitsu, tava fora, não queria mais saber, tava desiludido, e, pô, o pessoal ficava, pô, pira, cadê você, não vem treinar e tudo, porque a gente aqui não parou de treinar, né, assim, ficava treinando clandestino ali, mas treinava, e eu me afastei, pô, vai ter uns campeonatos aqui, pá, vamos lutar, eu não parei, 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 não queria, e aí, cara, um dia aqui, num domingo, assim, eu recebi umas notícias ruins aqui, eu acabei me desesperando, e aí, eu, eu peguei, saí desesperado aí na rua, catei meu carro, e eu falei, cara, eu vou jogar meu carro num ribanceiro, alguma coisa, e tentei, queria tentar contra mim mesmo, sabe, e ali, eu meio que não consegui, então eu falei, cara, eu não vou conseguir jogar meu carro, eu vou, vou arrumar uma briga na rua, que daí, cara, alguém vem pra cima, ou dá um tiro, alguma coisa, eu vou preso, e resolve, queria fugir, né, desse problema, fui na rua, vi um cara grandão lá, falei, aquele ali que vai, vai ser bom, que ele não vai regar, fui, passei, deu uma empurrada ali assim, e falei, qual que é, é o cara meio que ficou assustado assim, né, tipo, porra, que foi, pai, eu chamei ele pra briga, o cara não quis ir, eu falei, caraca, meu, eu não presto nem pra arrumar uma briga, né, de tanto que eu tava carregado, vim pra casa, e aí, aqui, mal também, assim, com agonia, tá ligado? Desculpa. e aí, cara, eu fiquei mal, com ansiedade, mais e tudo, comecei a desesperar, daí, eu, eu, catei minha faixa, e fui aqui na varanda, e amarrei no pescoço, e, fui pra me jogar, essa cachorra aí, que acabou de latir, ela começou, ela começou a correr pela casa, uivar, chorando, sentindo, sentindo a varanda, sentiu a energia, e ela foi ali, na minha porta, ali assim, sentou, botou a orelhinha pra trás, e eu via, assim, ela com o olho cheio d'água, tipo, me olhando, que porra é essa, sabe? E ali, cara, eu não tava pensando em nada, eu tava pensando mesmo, só em, em tirar aquela dor, que eu tava sentindo, tá ligado? Pensei em família, amigo, nada, e aí, o cara, a cachorra, me mexeu comigo, sabe? Porque pra mim, eu cuido bem dela, sabe? Era eu e ela, na rua, ela tava comigo, tava comigo no caviar, e tava comigo no, né? No pão com ovo. E aí, eu senti aquilo ali dela, eu voltei, eu falei, pô, se eu fizer isso aqui, quem é que vai cuidar dela aqui dentro? Ninguém vai, pô. E aí, me tocou de eu voltar, daí, quando eu voltei, ela tava tremendo, assim, sabe? tipo, com medo. Daí, eu abracei ela, e chorando, e ela se tremendo, daí, eu sentei aqui atrás, aqui onde eu tô, no chão, e chorando, daí, eu peguei minha Bíblia, que tá ali, aí, eu abri a Bíblia, assim, na hora, pá, aí, Salmo 90. E aí, eu comecei a ler aquele Salmo, né? pô, li alto, chorando, me tremendo, a cachorra aqui comigo, a coisa de filme, mano. E aí, bem, eu comecei a fazer oração bem alto mesmo, pra arrepender, eu sei que o bicho tava aqui do meu lado, e Deus tava com a minha cachorra. E, cara, eu fui orando, 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 eu fui sentindo um negócio, assim, arrepiando minha nuca, meu corpo inteiro, eu acho que dali ele caiu fora. E ali, eu peguei, cara, e, naquele momento, assim, eu orei bastante, eu devo ter ficado uns 40 minutos orando, em voz alta, aí eu prometi que eu ia parar de reclamar da minha vida, até mesmo se estivesse ruim, momentos ruins, que eu sentia que eu estava viciado em reclamar, então, acho que, quanto mais eu reclamava, mais coisas ruins aconteciam comigo. Beleza, passou, cara, eu fiquei mais calmo, né, e aí eu fui, no outro dia, lá pra academia, que eu, tipo, eu pensava, pô, eu preciso ir lá ver gente, por mais que eu não queira treinar, eu preciso ir lá ver gente. Fui pra lá, e aí o mestre chegou e me falou assim, ó, vai ter o campeonato mundial, no Gui, lá em Dallas, e eu quero que você lute. E eu falei, não, eu falei, eu parei de lutar, já te falei, tô fora, não quero, cabeçudão, né, não, cara, se você vai, eu não tô te pedindo, eu tô mandando. Falei, cara, eu tô numa situação ruim aqui, não vou. Falei, cara, não é dinheiro, já fiz tua inscrição, já paguei hotel, viagem, tudo, você só vai lutar. Eu falei, não, mestre, ó, eu já fiz várias coisas pra você, e agora você me deve essa. Vai lá, luta, depois se tu quiser continuar, continua, se tu ganhar ou perder, o problema é seu, mas eu quero que você vai lutar. aí eu fiquei sem, né, falei, porra, então eu vou. Aí fui, cara, quando eu fui ver, eu tava na final, lutei ali, fiz três lutas, a quarta eu tava na final, falei, caraca, eu tô na final mundial, então eu vou dar um segredo agora. Lutando bem? Naquele momento, eu tava, tipo, foda-se. Reagindo as coisas, né? Eu nem queria, eu nem queria tá aqui mesmo, então, foda-se, eu não, o que der, foda-se, eu lutei com o foda-se no corpo, aquela hora. Quando eu fui ver, eu tava na final, e cara, do mesmo jeito, o, eu lutei com o furão, né? Uhum. Furão, foi daqui, foi dali, pegou minhas costas e meteu o mata-leão. E eu fiquei em pé. Tem até um vídeo que, pô, tava aí no talo, o mata-leão, eu meio que dou uma apagada. Mas na minha mente, ela tava assim, ó, eu vou sair daqui, eu vou acabar com a sua raça. Eu vou. Então, eu tava todo momento assim, eu vou sair, vou sair. Cara, ele deu uma aliviada, eu consegui sair, cair pra dentro. E aí finalizei, fui campeão. Aí eu, caraca, mano, que legal, né? Eu acho que, se eu lutar, sem a preocupação de ganhar, eu consigo lutar melhor. Aí mudou a chave. Boa. Aí que, é ali que mudou tudinho. Tum! Minha vida mudou. Tá. Aí foi onde que eu fui, depois me, é, lutar, é, mais um mundial, foi tipo, tipo assim, foi ali onde que eu comecei, a destacar no Master, que foi 22, né, 2022. Fui fazer o Mundial, aqui em Las Vegas, o Master de Kimono. Fiz cinco lutas, né, no peso, chegou eu e Formiga, na final. Eu tinha finalizado todo mundo, até então. Também do mesmo jeito. Pá! Fui ver, tava na final de novo. aí eu perdi pro Formiga, foi na decisão. E o Formiga, naquela época, ele que era o nome do Master. E aí, perdi pra ele. Mas aí eu fiquei assim, caraca, mano, eu consegui chegar na final com esses caras e conseguir lutar bem com o Formiga. Pô, o Formiga é o nome, né? Pô, é o rei do Master. Na minha mente era assim, né? No entanto que ele é mesmo. E aí eu fiquei, caraca, mano, mas eu consegui ir bem. Fui no absoluto. Fui no absoluto. Quando eu fui ver, eu tava na final de novo, eu e Ciborgue. Porra, eu, na minha mente, eu não acreditava que eu iria ganhar dele. Mas na minha mente, eu acreditava que eu iria fazer o Capeta 4. Sabe? E aí lutei com ele, cara, eu perdi por duas vantagens a uma. Sabe? Acabou a luta, ele ganhou. Daí eu pensei, caraca, fui embora pra casa, tipo, felizão pela minha performance. Em paz. Aham. Fui em paz, tipo, eu fiz o que eu pude. Perdi, perdi, mas eu lutei como eu treinei. Boa. Aí fui embora, tipo, caraca, que legal. Pô, eu acho que eu consigo agora sair de igual pra igual com qualquer um, todo mundo. Então agora, eu vou batalhar pra ser campeão o ano que vem. ninguém vai me parar. E aí eu continuei com essa mente até chegar o dia do meu primeiro título mundial. Fui blindado, assim, sempre. Então aí eu descobri essa blindagem tomando porrada. Comecei a fazer o quê? Todos os dias eu dormia e falava, amanhã é o dia da minha competição. Boa. Aí acordava, até hoje eu faço, eu me estreio pra qualquer campeonato. Aí eu falei assim, vou fazer igual o dia da competição. Comecei. Acordava, aí levantava, opa, hoje é o dia da minha luta. Aí ia, fazia o que eu tinha que fazer aqui, tomava meu café, com minha cachorra, e aí ia pra academia. Aí eu pensava que eu tava no campeonato só quando eu tava treinando, durante os rolas. Daí começou a meio que ficar exaustivo, rapaz. Aí eu comecei a mudar. Pô, então agora eu acordei no dia do meu campeonato. Aí pegava o meu carro, já sentia que eu tava indo pro ginásio. Aí eu já ia com esse feeling, com esse sentimento, indo pro ginásio. Chegava na academia, pensamento que eu cheguei no ginásio. Aí eu já me imaginava no ginásio. Então eu faço isso todos os dias. Aí, pô, eu entrava ali na academia e quando eu vou no rola, pô, o rola eu já coloco assim, o primeiro é esse, esse e esse. Na minha mente já botou ali, sabe? Ah, mas se o mestre colocar, beleza, eu mudo minha cabeça, mas vou colocar cinco lutas. A minha primeira luta vai ser com uma pessoa X, que eu imagino que pode ser na minha competição, o segundo. E o grande desafio da academia, que é o cara que me, que mexe com a minha cabeça, que me bate, pô, eu bato nele às vezes, que vai de igual pra igual, eu deixei por último, que é a final. eu coloco ele na final. E ali eu vou. Ah, mas se você perdeu, no começo ele te pegou. Beleza, eu perdi pra ele, já entrei outro campeonato. Durante o rola mesmo. E eu vou indo, aí já é outra luta. Aí, o que acontece? Eu começo a acostumar com isso. No dia da minha luta, é só mais um dia normal pra mim. Então, é por isso que eu performo assim, sabe? Ah, mas você fica nervoso? Fico nervoso, claro, mas eu aprendi a lidar com isso. É, cara, o que você falou aí, é, descrevendo o processo de visualização, né? E, eu acho que a gente, e várias gente, e, dá pra ver, tipo assim, não é que você foi procurar, há muito de instinto mesmo, né? Tipo assim, não foi uma coisa, necessariamente técnica, isso foi mais do instinto mesmo, de se imaginar, e a gente sempre faz de certa forma. O problema é quando a gente faz a visualização caindo pro lado ruim. É, mas a gente, mas você viu que antes eu fazia essa visualização? É. Ah, e agora eu faço uma visualização boa, toda vez que vem um ruim, eu tiro ela, então, como a gente treina o músculo, eu treino o meu cérebro, pra que quando ele vem com um pensamento ruim, porque ele vem, eu não sou blindado 100%, ele vem, mas eu boto uma positividade ali, pra ele tirar isso de mim, porque vai isso, se eu continuar alimentando a visualização ruim, vou ficar dentro dela, né? Então eu falo, pô, eu tenho que alimentar a boa, então eu faço isso todos os dias, cara. por isso que eu gosto de lutar, porque, pô, a gente tem os nossos demônios, né, mentais, e quando eu vou lutar, eu fico dentro disso, eu fico dentro dessa visualização, sabe? Todos os dias. cara, pô, excelente, e, e é uma coisa, né, se, pra quem tá assistindo aí, se de repente você nunca fez nenhum tipo assim de exercício, cara, é bem simples como você falou mesmo, imaginando o cenário, o que vai ser, eu gosto de anunciar também, a primeira coisa que eu entro no ginásio, onde é que é o pódio, eu já me imagino lá em cima do pódio, anunciando meu nome pra final, sabe? Então, várias coisas normais, ali você na área de aquecimento, olha pra baixo, vê ali que bateu o peso, tá bem, falando com você, tô bem, tranquilo, meu irmão, confere, eu tô aqui, não confere, se os caras fossem na academia, meu irmão, a porrada é estancada da mesma forma. Exato. Então, o negócio é você conseguir se desconectar de todas as distrações em volta, quem tá aqui, tão filmando, não sei o que, meu irmão, no final das contas, o que importa mesmo é a peia, ali é a briga, tem um árbitro ali que vai contar os pontos, tá controlando ali, mas não interessa essa parada de, ah, o campeonato é grande, é pequeno, no final das contas, performance é performance. Depois que eu consegui vencer isso, de insegurança e tudo, cara, hoje em dia eu boto na minha cabeça que eu sou bom, e eu sou bom, entendeu? Então, se vai vencer de mim, vai ser melhor naquela hora, pronto, mas eu sou bom, então, eu consegui vencer isso. Aí você falou assim, pô, vai no campeonato importante, aí tá filmando, tem gente, tem tudo. Aí depois, eu comecei a cair na mídia, né, até porque eu comecei a trabalhar minha mídia aqui, pra me valorizar, porque eu ficava tipo, cara, quando eu ganho, ninguém sabe, quando eu perco, sai até no Fantástico, né? E eu falei, eu preciso chamar atenção de alguma forma, e aí eu comecei a fazer meus vídeos ali, tipo, meio que na brincadeira, mas é que eu sou assim, sabe, no meu dia a dia. Eu só comecei a filmar eu fazendo as coisas, sendo eu. Isso, o que aconteceu? Eu comecei a usar pra minha performance. Como? Como eu já te falei, eu sou tímido. E o maior medo, assim, que o ser humano tem, é de ser filmado ou falar diante de pessoas. É difícil, né? O que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer esses vídeos na rua, pra passar vergonha. Pra pagar algum mico. Porque quando você paga um mico, é o mesmo sentimento, pra mim, é o mesmo sentimento de quando eu vá lutar num ginásio cheio de gente, me olhando. Ficar ao redor assim, meu Deus, todo mundo tá me olhando, tão me filmando, tão me... E aí pode ser que eu tenha medo de fazer algumas coisas, que eu possa ter medo quando eu vou fazer vídeo na rua. As pessoas passam e olham, quem que esse cara, o que esse cara tá fazendo? Que palhaçada é Esca. Só que pra mim, eu tô trabalhando naquele momento assim, tipo, é igualzinho quando eu vou lutar. É igualzinho quando eu vou lutar. E aí eu venço aquela vergonha, aquela timidez, faço meu vídeo, depois é outra... É outra situação, que é você postar e ter medo da reação das outras pessoas na internet, que vai ter, né? Então eu aprendi a lidar com isso. Então eu uso isso pra fortalecer a minha cabeça, porque quando eu vou lutar, pode ser que quando eu vou lutar, eu tô com o pensamento de fazer uma posição e eu tenha medo ou eu tenho vergonha de errar. E aí eu não faço. Então é o mesmo sentimento. Eu falo, se eu errar, beleza, eu me recupero depois ou eu vou perder, que é o preço que paga. Mas e se eu acertar? Pode ser que eu ganhe o mundo, né? Todo mundo saiba, todo mundo veja. Eu ganhei o campeonato, alguma coisa. Então eu trabalho isso diariamente das duas formas, né? Sei que tem umas loucuras, mas é isso. Cara, entendo completamente. Eu queria te perguntar agora também com relação performance. E vamos olhar depois nesse novo capítulo da sua jornada, vamos dizer, trabalhando essa maturidade emocional, né? Que é importantíssima. O bom e o não tão bom. Então eu gostaria de saber primeiro, tipo assim, qual foi uma performance que você teve, que você voltou e tipo assim, foi pra casa e não tava em paz. E às vezes isso vem como uma vitória, não é necessariamente derrota não, tá ligado? Você chegou em casa e falou assim, meu irmão, tá bom, ganhei, beleza, mas porra, não foi legal. E o que você tirou dessa experiência? Tem alguma? nesse novo capítulo? É, eu tenho, eu tenho sim, que não foi tão bom. Foi assim, esse ano eu luttei o europeu e eu perdi a final. Não foi tão bom da minha parte. Claro, assim, eu luttei... As lutas anteriores foram boas ou não? A performance foi num geral experiência. A performance até a final estava boa. Porém, na minha final, eu desviei a minha mente. Eu desviei ela já ali esperando a minha luta. E aí, quando eu fui lutar, no começo, eu não estava ligado e foi onde eu perdi. Porque aí eu tomei a vantagem, fiquei ali o tempo inteiro ali, o meu adversário, né, segurando o que ele tava, né, com a vantagem, né, da luta. e quando eu escapei, já era tarde. Ou seja, pra mim, no meu pensamento, eu pensei, pô, eu lutei bem. Eu fiz o que eu faria. Só que no começo, eu tava com a mente desviada. Foi onde eu perdi. E aí eu voltei pra casa, claro, feliz, cheguei na final, fiz a performance boa durante o campeonato inteiro. eu fiquei feliz pelo meu adversário, mas eu voltei com aquela liçãozinha, tipo, você desviou a mente, então você sabe por que você perdeu. Não é porque, pô, beleza, com desculpinha aqui, não, não. Você perdeu, você desviou a sua mente, então, no começo da luta, você tava com a mente desviada, você perdeu. Então, não foi muito bom. E isso, cara, em esporte, no geral, meu irmão, piscar de óleo, mudou tudo, é uma decisão, meu irmão. E no jiu-jitsu, então, às vezes, pra buscar uma vantagem, meu irmão, pegar a vida. Master ainda, cinco minutos. Exatamente. Então, cara, eu acho que tirar essa lição, como você disse, e qual é uma grande mensagem aí pra galera que tá assistindo também? Cara, quando você tá ali, é muito importante, tem sempre aquela preparação mental antes, durante o campeonato e até depois de você reavaliar de uma forma racional o que aconteceu. Como você falou, não adianta falar, mas o cara, não sei o que, não, meu irmão, não mente, é o que é. Então, acho que você ficar ligado no teu passageiro obscuro, nas mensagens que estão chegando e, às vezes, entra uma mensagem e você não filtra, é o suficiente pra perder o foco, reposição, situação, já aconteceu. E outra coisa que eu falo também é o seguinte, bom, durante a luta é muito importante também, sempre falo, porque às vezes você tem uma primeira luta que você podeu uns molha, errou algumas coisas, aí você já sai meio bolado pensando na segunda, porra, cara, ele errei a posição, já tira o teu foco pra segunda, é tipo assim, meu irmão, acabou, aconteceu, depois a gente revisa, vê que não adianta agora, é o que é. Então, você tem que estar ligado durante, então você tem que estar ligado na sua própria, no seu próprio passageiro obscuro e outra coisa que as pessoas às vezes não pensam é que as outras pessoas têm passageiro obscuro também e às vezes vão passar a insegurança deles pra você, pra, caraca, perder aquele maluco ali, porra, o cara não sei o que, tu, hã, hã, né, então saber filtrar e cortar e às vezes pode até soar meio escroto de você dar um corte meio que sair, assim, meu irmão, se não tá fechado positividade aqui, vem falar pra mim, por exemplo, quando eu era faixa azul, me lembro uma vez pro lutar, o cara era bom de triângulo, ô, toma cuidado com o triângulo dele, que ele tem muito bom de triângulo, cai dentro do triângulo, então, aí eu peguei essa lição, hoje em dia, meu neguinho vai falar, ô, toma cuidado, mano, eu tenho, eu sou melhor, eu sei a defesa, já corto, porque se ele ficar ali, ele me bota uma insegurança naquele momento, devia ter me falado antes, porra, tá ligado? Tipo, dias antes, agora eu não posso ficar preso naquilo, senão, é igual cobra, né, se ela tá ali, ela te joga um negócio, você cai dentro do, uma sucuri, né, você cai dentro dela, ela te leva, então, eu procuro filtrar muito, eu não gosto muito de falar, eu me transformo, quando eu vou lutar, eu não falo com ninguém, tipo, fecho a cara mesmo, e agora é meu momento, sai fora. É isso mesmo, eu, pô, já vi várias entrevistas aí, da galera da Chutebox, né, como o Rudi Mareira, com a galera, com o Vanderlei, com o Shogun, é tipo assim, ele botava numa bolha, de tal maneira, eu falo assim, meu irmão, não quero o grilo, o nego botando o grilo, na cabeça de ninguém, fechamento total, porque, de novo, você tá num estado, pô, tá confiante e tal, mas aquela pressão tudo, e de repente, uma mensagem que te manda, tu já, hã, 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 mudou, eu tô ali na guerra, cara, não fala comigo não, quando eu vou lutar, eu só escuto só alguém que eu pedi ali, pra falar comigo, que é o coach, então a voz é só dele, então, de resto ali, eu tô ali esperando, eu tô, e aí, foi o que eu te falei, né, eu desvi a minha mente, antes da final, e aí, foi onde eu caí, dentro do bote da, da sucuri. Agora, me fala o, no caso, a experiência boa, uma que você saiu, tipo assim, porra, de novo, às vezes, pode vir com uma derrota, não quer dizer, boas performances, boas experiências, podem vir de derrotas também, que você saiu, bem em paz, foi assim, caraca, meu irmão, hoje tudo deu certo, hoje tudo encaixou. Eu tenho duas, né, eu tenho essa que eu falei aí, que eu perdi pro Formiga e pro Ciborgue, que eu saí feliz, falei, cara, eu fiz o que eu pude, tô feliz, com o meu segundo lugar, saí feliz, no entanto, que eu mudei tudo ali, e outra agora recente, que foi minha luta ali, com o Celsinho, no BJJ Stars, pô, a minha mente, ela tava tão blindada ali, que eu falei assim, e eu sei que eu vou ganhar, eu tava atrás, mas a minha mente tava assim, eu sei que eu vou ganhar, eu fazia o capeta 4, e, cara, no entanto, que eu consegui ali o ponto ali, no último, do último segundo, e, e, é aquela coisa, eu visualizava, durante a luta, eu visualizava a minha vitória, então, eu saí depois ali, pensando assim, quando abaixou a adrenalina, eu fui botar um, um review na minha luta, pensei assim, caraca, meu, eu tô feliz, feliz, porque todo momento, eu, eu via que eu ia ganhar, eu visualizava, eu não tava com medo de tentar nada, então, eu achava que eu ia ganhar de qualquer jeito, então, eu saí feliz com aquele momento ali, tipo, da minha performance, especialmente da minha mente, sabe, porque, pô, ali foi uma luta muito dura, o Celsinho, o cara muito experiente, ele tava ali na frente, ele tava conduzindo como ia, como não ia, por mais que ele saía dos meus ataques, ele tava conduzindo a luta, e eu falei, cara, eu não vou perder agora, então, eu visualizava a vitória, eu visualizava, e, e aí, deu, né, deu bom, e eu saí com aquilo, assim, tipo, né, não foi uma vitória finalizada, igual, eu, eu costumo, é, terminar minhas lutas, mas foi uma vitória, de, assim, de, 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 resiliência, sabe, vitória interna mesmo, cara, eu fui lutar até o último segundo, que foi, eu lutei até o último segundo, né, então, eu saí feliz com aquela ali. Já falando nessa parte do BJJ Stars, eu tenho uma pergunta aqui, do, meu brother, Bruno Bachos, pra quem não conhece, Bruno tem uma academia, faz um trabalho, muito legal, em Midland, no Texas, quem não conhece, tá fora do jiu-jitsu. É, e ele, a gente já se conhece há muitos anos, grande amigo, e ele mandou uma pergunta aqui, é, como você vê a questão da remuneração dos mástires em eventos profissionais, e qual seria o conselho que você daria pra competidores mástires terem mais espaço nesses eventos? Ó, essa pergunta, ela é maravilhosa, porque é assim, ó, hoje a minha bolsa, ela, ela tá ali de igual pra igual, com os adultos. Boa. Não vou de bobeira não, sabe? Uhum. Beleza. Mas eu comecei lá embaixo, Uhum. desvalorizado, igual o, eu acho que justamente. Exato, conquistar teu espaço. Ninguém sabia quem eu era nesse mundo de eventos, mundo de show, ninguém sabia, então, pô, você vai contratar uma pessoa pra sua empresa, você não vai chegar pagando ele igual o cara que te, né, que tá ali com você há muito tempo, que tá fazendo, acontecendo tua empresa. Então, eu comecei ali no baixo, e aí que vem, eu comecei a mostrar que eu devia ganhar bem. Uhum. Eu comecei a trabalhar minha imagem, a valorizar o evento que eu ia lutar, eu trabalhei conversar com as pessoas, eu comecei a me promover, promover a minha luta. Então, as pessoas, quando eu vou lutar, elas ficam ex-arte, porque que esse cara vai aprontar? Uhum. Então, nem aí se eu vou ganhar, se eu vou perder. Eles já ficam assim, o que que ele vai aprontar? Né? O que ele vai fazer? Porque eu acabei ganhando esse nicho aí das pessoas, né? Foi assim, por um acaso, só te cortando rapidinho, que você chamou a minha atenção. Já, anos atrás, eu já, às vezes, apontava, assim, pra algum aluno, tá passando assim, e eu falei assim, aí, fica de olho naquele maluco ali. Aí, assim, aí vê que vai ter alguma coisa diferente, vai acontecer aí. Vai ter alguma coisa, até na derrota, sabe? Mas vai ter alguma coisa. Então, eu comecei a fazer isso. Então, nessa daí, pô, o público gosta de ver, né? E claro, aí, pô, não é todo mundo que consegue fazer um vídeo ali, do jeito que eu faço, engraçado e tudo, mas você precisa ser você. Não fique forçando. Ah, eu quero fazer igual o Peter, mas é, pô, eu não sou engraçado. Então, você não vai fazer, mas você consegue fazer de uma forma que você é sério, falando sério, falando de qualquer forma que você seja, entendeu? mas, o público precisa escutar a sua voz, porque se eu pego, vou lutar, vai, vou lutar o DJ Stars, vou lá, pego um post que eles fizeram meu, colei ali, escrevi qualquer coisa, mano, as pessoas não querem ler, eles não querem ler, ninguém gosta de ler, poucos, né? Então, ninguém vai querer saber, passa, ninguém nem sabe que você vai lutar. Agora, se você começa a conversar com o seu público, cara, ah, mas eu só tenho mil seguidores, beleza, conversa com 200, 300 que tá ali, pelo menos você levou eles pra ver a tua luta, daí ele vai replicando, replicando, quando você vê, você explodiu, mas você precisa falar, o público quer escutar a sua voz, você é uma pessoa que é a estrela ali naquele momento, então, o master que queira participar desses eventos, que ele quer entrar dentro dessa bolha, ele, pô, eu tô puxando os que eu consigo, sabe, cara? Ainda estamos ali batalhando, mas eu preciso de ajuda, eu preciso que vocês também falem, não é só no dia da luta, cara, a gente tem que ir trabalhando antes, falando, você foi lá, ganhou, meu, vai lá, faz um, meu, pega um vídeo, coloca aqui você falando de você, cara, ó, eu ganhei, eu lutei assim, eu lutei assado, e foi assim, eu me preparei dessa forma, e fala, dá um, e aí você vai começando a chamar atenção, quando você for chamado pra qualquer evento, trabalha, ah, mas o evento é pequeno, cara, faz a sua parte, faz a sua parte, faz lá os videozinhos promovendo sua luta, que você vai lutar com fulano de tal, e que você quer fazer assim, quer fazer assado, eu estou trabalhando assim, pô, eu não falo mal de nenhum lutador que eu vou lutar, cara, eu nunca falei mal, e não irei falar, mas as pessoas querem ver eu lutando, por quê? Eu falo com todo mundo, eu faço as pessoas pensarem, tipo, que esse cara vai aprontar, pô, então eu vou torcer pra ele perder, eu vou torcer pra ele ganhar, mas eu quero assistir a luta, então, não adianta a gente falar assim, ah, o Master não é valorizado, se a gente não valoriza a gente mesmo, né, falar assim, ah, você é campeão, esse cara aqui é campeão, ah, você é campeão, eu sou campeão mundial, ah, mas eu sou campeão mundial Master, o quê? Você já jogou seu título pra baixo, você é campeão, cara, você é campeão mundial Master, você sabe o que que é isso? Tem 60, 70 nego dentro da sua chave, é muita gente, você vai fazer 5, 6 lutas, é um título super importante, então, valorize, fale, fui campeão brasileiro, fui campeão Open, fui campeão, você foi campeão, cara, eu perdi agora, beleza, na próxima eu vou, vou melhorar, e cara, começa a falar com o seu público, que vai dar bom. Cara, perfeito, e é uma coisa que eu aprendi cedo, assim, meu irmão foi meu mentor, assim, de, atrás de patrocínio, de ter proposta de patrocínio, né, só falar, pô, me dá um negócio aí, eu boto um patch aqui, não, é tipo assim, é um approach profissional da parada, tipo assim, o que que eu tô oferecendo, o que que eu preciso, né, o que que eu tô, que eu tô querendo chegar, então tem que ter isso, então eu aprendi cedo, tipo assim, se você tá pedindo dinheiro pra alguma empresa, dá um motivo pra eles, dá um motivo bom, se você tá pedindo dinheiro pra alguém, ou seja, você quer ganhar mais, dá um motivo pra ele te pagar mais, né, se não, vai ficar difícil, né, é, ninguém, é, o que eu falo sobre patrocínio, tipo assim, o pessoal que vai nos patrocinar hoje em dia, né, porque assim, o jiu-jitsu, ele ainda tá marginalizado, né, pô, ainda tem aquela parada de briga, não sei o que, pai, então, as empresas foras da bolha do jiu-jitsu, acabam não querendo investir em nós, por, por conta que ainda tem essa marginalização, então, o que acontece, cara, quando a gente vai lutar, a gente tem que mostrar o máximo da empresa que está nos patrocinando, porque é só aquele momentinho que ela tem ali, né, por exemplo, pô, você chegou na final ali, pro cara que é seu amigo, você não vai lutar, eu, em algum tempo atrás, eu fiquei preso nisso, mas hoje em dia, vendo como, como, negócio e sonho, eu acho que a gente tem que lutar, por quê? Porque eu nunca irei saber se eu iria vencer, e era um momento ótimo pra eu mostrar a empresa que me patrocinador, que me patrocina, que tá todo mundo vendo, então, ele vai falar assim, pô, ele apareceu ali minha empresa, então, eu aprendi isso aí, sabe, que hoje em dia, a gente deve fazer essa luta, até mesmo pra te patrocinar, pra te valorizar, cara, porque a gente tem que viver disso, né, eu, pô, eu preciso do, o cara que me patrocina daqui, dali, o meu kimono, pô, o cara da venda, que pagou minha inscrição, o cara do açougue, que me deu a passagem, enfim, eu preciso mostrar eles lá. É, uma coisa que às vezes as pessoas, assim, atletas novos, ou até mais velho, mas não entendem, realmente isso, cara, você é um atleta de jiu-jitsu, você tem que ter uma vida, assim, meio que de empreendedor, correria, faz camisa, vende um negócio, pega, pega ali, tem que tá sempre se movimentando, o negócio de contar com dinheiro de bolsa, não, bolsa é bônus, tá ligado? É bônus, né, porque vão ser, como no UFC, são pouquíssimos que vão ganhar, tipo assim, aquele dinheiro absurdo, até mesmo no UFC, né, são pouquíssimos ali, né, então no jiu-jitsu também, né, todo mundo vai ser um bochecha, tá ligado? Que não é que o cara que, irmão, e querer que ganhe o que o bochecha ganhe, então não tem condição. Cara, a gente chegando no final do bate-papo, porra, muito top, eu agradeço você também compartilhando uma coisa, pô, assim, reservada e privada sua, pra inspirar outras pessoas, tá ligado? Porque eu te garanto, que tem gente pra cacete, que vai se relacionar, assim, se identificar com o que você falou, em algum momento da jornada deles, ou de repente, tá passando agora esse momento, né, e pra dar força aqui, meu irmão, tem, número um, você não tá sozinho, e tem luz no fim do túnel, sim, você tem que fazer a sua parte, tem que realmente, vai ter aquela, aquela batalha interna que a gente tem, vão ter as batalhas internas e externas, todo dia tem batalha interna, eu adoraria, fala que eu ganho todas as minhas todo dia, mas não é assim, é porradaria, meu irmão, tem hora que a voz negativa leva um pouquinho melhor, daqui a pouco volta, e briga, briga o tempo inteiro, então, pô, eu te agradeço muito de você compartilhar isso, porque eu tenho certeza, cara, que muita gente vai se inspirar, eu acho que você vai receber mensagem, a respeito disso, e é o que eu gosto de fazer, esse podcast para isso, inspirar, impactar e melhorar a vida das pessoas, de alguma forma, se tem uma mensagenzinha, brother, um, 20 segundos que você falou, que o cara, deu um estalo no cara, meu irmão, já valeu a entrevista, tá ligado? É, eu fiquei assim, eu agradeço, né, pelo convite, muito mesmo, como te falei, eu sempre fui fã aí do seu trabalho aí, e, e assim, eu fiquei um tempo escondendo isso, essa história, por vergonha, porque, eu sempre vim de uma imagem, eu sou lutador, e eu resolvo tudo, e eu sou blindado, de repente, eu caí nesse abismo, e fui fraco, e, e assim, deu no que deu, mas eu consegui vencer, e aí, eu fiquei escondendo isso, porque eu continuei dentro, assim, daquela casca, assim, pô, eu sou blindado mesmo, só que um dia, cara, assim, no Mundial passado, lá, eu conversando com o pessoal lá, na casa onde eu estava, e aí, eu acho, sei lá, sem querer, eu soltei isso, quando eu vi, eu tinha soltado, aí eu tive que acabar a história, e aí, eles ficaram impactados, assim, porque ninguém esperava isso de mim, e aí, eu fiquei até na hora ali, eu fiquei com vergonha, eu falei, pô, desculpa, pessoal, eu ter falado isso, eu fiquei com vergonha, eu falei, você tá maluco, cara, cara, tem muitas pessoas que passam por isso, e você falando isso, vai ajudar muitas pessoas, porque um dia você foi fraco, e você acabou vencendo a tua, tua, né, fraqueza, é, e, e, e começa a compartilhar isso, pras pessoas, vai ajudar, aí, até que um dia eu fui dar um seminário, e compartilhei, cara, e muitas pessoas ali, pô, até choraram, e veio falar comigo, o cara até na hora, e falou assim, cara, eu tô com esse mesmo pensamento seu, hoje mesmo, então, você acabou de me salvar, então, eu falei, cara, então, eu tenho uma responsabilidade, de compartilhar isso. A missão é muito maior do que você pensava, né, a tua missão é muito maior do que você pensava, e, é um caminho legal, deslógico, você tá fazendo, a parte do entretenimento, o pai é legal, mas, é, uma parte que é, hoje em dia, mais de saúde mental, não é bobeira, tá ligado? De novo, antigamente, né, pô, acho que é assim que acontece, meu irmão, do nada, mas como assim? Eu lembro uma vez, no Brasil, eu tava, eu morava lá ainda, um garoto que era da nossa geração ali, a gente na praia, eu encontrei com ele, assim, não era, conhecia só dos campeonatos, ele trocando uma ideia, assim, pá, e, chegou na segunda-feira à noite, o moleque se matou de domingo pra segunda, se enforcou com a faixa. É uma faísca, isso. Do nada, tipo assim, falando assim, passando aquele macho, tá tudo bem, tá tranquilo. Por isso que hoje eu tenho muito apreço pela minha cachorra, eu faço de tudo por ela, porque ela me salvou. Deus usou ela, mas ela tava aqui pra me salvar, então, é, é uma parte, assim, que eu não estou romantizando o que eu fiz, né, o que eu passei. Na sua realidade, mas é o que aconteceu comigo, quando você chega nessa pergunta, como que mudou a chave, já que você tava perdendo? Aí eu passei por isso, entendeu? Então, eu tenho que falar. Então, se você estiver passando por isso, cara, cara, procura ajuda mesmo, conversar com alguém que tu confia, porque se você ficar sozinho, só piora. Se ficar sem fazer as coisas, só piora. Tem dia aqui que eu me sinto ainda sozinho, que eu me sinto mal, que eu sinto, tem dia aqui que eu me sinto super mal, cara, mas se eu fico aqui dentro da minha casa, piora. Então, o que eu faço? se eu vou na rua, vou fazer um exercício, eu vou fazer uma atividade física, vou andar com minha cachorra, eu vou ocupar minha mente, sabe? Porque se eu ficar parada, talvez, né, eu possa perder pra minha mente. mas, se você estiver passando por algum tipo desse pensamento, tenta procurar alguém que vai te ajudar mesmo, conversa mesmo, desabafa, chora, faz o que for, porque é ruim ficar nisso, é muito ruim, e a gente pode usar o jiu-jitsu pra salvar, né? A gente pode usar o jiu-jitsu pra não deixar forte. foi o que aconteceu comigo. Irmão, brigadão, a gente vai se ver aí daqui a umas duas semanas no Mundial Master, e se Deus quiser, vai dar tudo certo pra você, pra mim também. Pra nós. É, e tamo junto, valeu galera, demorei aí pra voltar com o episódio, mas foi uma excelente, foi uma excelente escolha de fazer em português com você, irmão, pode ter certeza. Obrigado aí, mestre, obrigado a todo mundo aí que assistiu, e espero ver todos aí no próximo evento. Valeu, tamo junto, abraço. Valeu, até mais. Tchau.